ai hoje o dia vai ser incrível eu esqueci de arrumar a minha cama eu tenho que fazer isso pra ajudar a minha mamãe porque ela é tão legal comigo tá ficando prontinha tá ficando linda a minha cama ainda bem que minha cama tá tão bonitinha tá arrumadinha já coloquei o travesseiro a coberta agora só falta eu me arrumar né nossa estou indo pro café da manhã agora deixa eu colocar esse laço de unicórnio aqui prontinho agora chegou a hora do café da manhã mamãe querida você pode fazer meu café da manhã eu quiser estar pronto claro minha filha mamãe já preparou seu café da manhã tem muitas coisas gostosas e saudáveis e você dormiu bem teve bons sonhos minha filha só a minha mamãe mesmo pra fazer essas coisas deliciosas humm isso ficou delícia misturando mergunte com esses sonhos brilhos oi oi minha filha que bom que você gostou filha e a mamãe adora preparar café da manhã pra você assim que gracinha vai limpar a boquinha pra não ficar suja que bom minha filha parabéns você é tão educada e gentil agora eu vou comer uma tetinha tão gostosa humm prontinho já tomei café da manhã agora eu vou escovar os dentinhos pra ele ficar bem limpinho também fica legal prontinho agora deixa eu tampar aqui a pasta de dente dentinhos limpos obrigada mamãe por ter fazendo tudo isso pra mim de nada minha filha você é uma linda menina parabéns viu humm você merece você é tão gentil e educada não é mesmo hum tenha um bom dia viu minha filha tá mamãe ai que noite péssima tive tanto pesadelo nossa senhora que dia que vai ser ruim hoje ô mãeê vem aqui arrumar minha cama já levantei né tá bom já vou tomar o café não vou arrumar esse cabelo vai ficar assim mesmo pra que arrumar esse cabelo não vou fazer nada mesmo e outra coisa nem vou trocar de roupa vou ficar com esse pijama o dia inteiro ô mãe ainda não trouxe nada pra eu comer cadê meu café da manhã não tem nada aqui nesse balcão ah não pelo amor de Deus mãe o que você está fazendo até agora você não trouxe minha filha eu demorei pra vir aqui trazer seu café da manhã mas também né você não arrumou sua cama eu tive que arrumar tudo tem que fazer pra você nunca vi você é muito mal educada vou lá pegar seu café da manhã só um instante mãe a senhora sabe que eu gosto é de doce né mãe no café da manhã então é pra trazer doce não quero que traz frutinha leite sucrilhos essas coisas eu não gosto não adianta toma aqui minha filha o que você gosta de café da manhã tem tudo o que você gosta bastante doce tudo o que faz mal você gosta nunca vi muito mal educada ah até que enfim a senhora acertou né mãe eu gosto dessas coisas mesmo é marshmallow no café da manhã hum delícia vou colocar aqui dentro mesmo tá mordido tem nada não hum esse skinny aqui é uma delícia tem tanto açúcar vou ficar muito agitada hum que docinho gostoso esse é muito bom esse docinho ainda bem que a mamãe traz tudo que eu gosto comecei só um pedacinho vou jogar esse aqui fora hum esse docinho aqui que a mamãe compra pra mim tão gostoso mamãe só compra doce pra mim porque minha irmã não gosta de doce só come fruta leite e verdura eu não gosto de doce hum que delícia hum mordi só um pedacinho vou querer mais não jogar fora ô mãe muito bom café da manhã viu ainda bem só tem que fazer tudo pra nós mesmo eu sou a sua filha então tudo você tem que fazer pra mim tudo que eu quiser é ah diz que quando come doce tem que escovar o dente mas eu não vou escovar nada não já tá bom acho que não existe essa coisa de bactéria de cárie nada só meu dente é forte os doces vão deixar ele bem forte tchau galerinha acabamos nosso vídeo espero que vocês tenham gostado mas antes ó vocês sabem que é muito importante obedecer mas isso não foi um vídeo tem que obedecer a papai a mamãe tem que obedecer todo mundo que tem mamãe e papai isso mesmo irmãzinha a gente tem que obedecer a mamãe comer comida saudável escovar os dentes deixe seu like se inscreva no canal beijos e tchau tchau